Sou Aquele Canarinho Depois fui pra uma gaiola e me fizeram prisioneiro Me levaram pra cidade, me trocaram por dinheiro No porão daquele prédio era onde eu morava Me insultavam pra cantar, mas de tristeza eu não cantava Naquele viver de preso muitas vezes imaginava Se eu arrombasse essa gaiola, pro meu sertão eu voltava Um dia de tardezinha veio a filha do padrão Me viu naquela tristeza e comoveu o seu coração Abriu a porta da grade me tirando da prisão Passa embora Canarinho pra cantar no seu sertão Hoje estou aqui de volta desde as altas madrugadas Anunciando o entardecer e o romper da alvorada Sobrevoando a floresta e alegrando minha amada Bem feliz por ter voltado pra minha velha morada Música Música